Olá, meu nome é Malu e hoje nós vamos fazer cheesecake de doce de leite com maçã caramelada. Nós vamos começar a receita triturando 150 gramas de biscoito Maria. E biscoito Maria, para quem não conhece, é esse daqui redondinho. Ó, se você não encontrar biscoito Maria, você pode tranquilamente usar biscoito maisena. E eu vou deletendo no microondas 60 gramas de manteiga sem sal. Se você não tiver manteiga, pode usar margarina. Eu tritei o biscoito no liquidificador, mas você pode tranquilamente triturar no processador. E coloquei a manteiga 40 segundos no microondas. Agora o que eu vou fazer vai ser misturar os dois. Misturar a base da torta e agora o que eu vou fazer vai ser colocá-la em um aro de diâmetro 21. Você pode usar um aro ou usar uma forma de fundo falso. Eu vou usar um aro. Esse aqui. A nossa torta, ela vai precisar ir ao forno. Então, o que eu vou fazer vai ser colocar um disco embaixo, ó. E vou envolver ela inteira com papel alumínio. Eu envolvi o aro inteiro, ó. Se você for usar a forma de fundo falso, também tem que envolver. Porque senão vai entrar água pelas fendas que tem embaixo e aí vai amanecer todinha a sua base. Agora eu vou colocar essa mistura aqui dentro. Colocamos a base na forma, agora vamos bater o creme. Você pode utilizar para bater o creme uma colher de pau, você pode bater com fuê, você pode bater na batedeira. Não tem problema. Eu vou bater hoje na batedeira. Agora na batedeira nós vamos colocar 600 gramas de cream cheese. Que eu vou bater levemente. Depois vou agregar 3 ovos. Uma colher das de sopa de essência de baumilha. Uma colher de sopa, dessas de 15 ml, de farinha de trigo. Se você não tiver, pode substituir por amido de milho. Quando tudo estiver misturado, eu vou agregar o doce de leite. Eu estou usando uma lata de leite condensado cozido. A minha lata tem 395 gramas. Você deve bater até ficar um creme bem lisinho. Agora nós vamos colocar esse creme sobre a base. Colocamos a torta aqui na base. Agora vamos levar o forno para ela assar. O forno tem que estar pré-aquecido a 160 graus. Ela vai ficar no forno por 1 hora e 10 minutos. Passado esse tempo, desliga o forno e deixa ela esfriar no forno. Não fica movimentando muito ela para ela não correr o risco de rachar no meio. Então ela vai esfriar no forno. Depois nós vamos levar a geladeira por aproximadamente umas 2 horas antes de colocar as maçãs por cima dela. Enquanto o nosso cheesecake reaça, nós vamos fazer a cobertura. Para a cobertura, nós vamos precisar de 500 gramas de maçã. Que você deve lavar, descascar e cortar em cubinhos pequenininhos assim. Agora vamos levar uma panela ao fogo com uma xícara de chá, dessas de 250 ml de açúcar. O que corresponde a 200 gramas de açúcar. Vamos deixar o açúcar no fogo mexendo até que ele se torne um caramelo. Quando ele se tornar um caramelo, nós vamos colocar as nossas maçãs. Para quem gosta de canela, pode colocar uma colherzinha de chá de canela. Nós vamos misturar tudo e depois vamos finalizar com 80 gramas de manteiga. Quando você colocar a calda no caramelo, às vezes o caramelo junta um pouco. Mas não se preocupe que ele vai dissolver totalmente com as maçãs. O que você deve fazer é cozinhar as maçãs sem misturar muito. Para não correr o risco de desmanchar e virar um purê. Você deve cozinhar as maçãs até começar a secar totalmente o líquido. Quando começar a secar o líquido, a calda vai ficar mais espessa. E é aí que nós vamos colocar a manteiga. Agora é só esperar o cheesecake cozinhar, esfriar a nossa calda também. E aí vamos montar. Torta desenformada Agora vamos decorar. Para decorar essa torta eu vou bater 200 ml de chantilly. Mas você pode usar bat, chantilly e nata para bater. Não tem problema. É só dar uma olhadinha na embalagem qual o procedimento certo que você deve fazer. Porque uns já vem com açúcar, outros você precisa agregar açúcar. Eu vou colocar chantilly por toda a volta da torta. E no centro eu vou colocar... Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram não esqueçam de curtir. Vocês que ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Toda semana tem uma receita nova aqui no canal para vocês. E vocês que já me seguem há algum tempo, muito obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima receita. Tchau.